Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão enfrenta o Havaí às 21h no estádio da Ressacada, lá em Floripa, capital do estado de Santa Catarina. Só que o Botafogo vai passar aí por uma viagem longa novamente, é uma espécie de maratona assim, o Botafogo vai ao Nordeste na terça-feira. E será que o Fogão tem elenco para enfrentar essas viagens? Tem elenco para enfrentar, além de tudo, claro, os adversários e ter tranquilidade para jogar e vencer? A gente está aqui cobrando em todas as partidas três pontos do Glorioso. O Botafogo é uma das camisas mais pesadas do Brasil, obviamente uma das camisas mais pesadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Entretanto, há umas nuances nisso aí. O Botafogo tem estrutura para suportar tudo o que está acontecendo? O Botafogo tem uma diretoria capaz de bater o pé para que algo aconteça no sentido de mais à frente o Botafogo não ter que passar pelo que vem passando nessa Série B em termos de viagens, em termos de desgaste. É complicado, galera. Tem a questão do treinamento, tem a questão da montagem de grupo, tem a questão de posicionamento fora de campo e o Botafogo tem que mudar muito, eu sempre falo isso. Vou falar aqui um pouco a respeito, então, dessa maratona, mas antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo em inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. É simples, grátis e rápido. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Estamos perto da marca dos 23 mil. Depois vamos para a próxima meta, que é passar dos 25 mil. E depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira. Só falando a respeito do fogão. E distribui esses conteúdos para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em seja membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, recentemente o Botafogo foi a Londrina, interior do Paraná, jogar contra Londrina. Numa quinta-feira à noite. Saiu do Rio de Janeiro, tinha jogado em volta redonda contra o Remo, porque o Botafogo cedeu o estádio Newton Santos para a organização da Copa América. E jogou na quinta-feira contra Londrina, no sul do país. Botafogo foi jogar na sequência em Pernambuco contra o Náutico, no Recife, capital do estado de Pernambuco, lá no Nordeste. Quem viaja o Brasil sabe. É um país continental. As viagens são muito longas. E o Botafogo jogou na quinta-feira à noite, contra o Londrina, e já estava jogando de novo contra o Náutico no domingo à tarde, às 16 horas. Não foi nem 21 horas o jogo do Botafogo no domingo, foi 16 horas. Então, vejam só. Joga na quinta-noite. Sexta-feira não tem treinamento, até porque tem questão da viagem e tudo. Sábado, muita conversa e um treino muito, muito, muito leve. Domingo o jogo, lá no Nordeste. Aí o Botafogo teve a partida contra o CSA adiada, em termos de parte psicológica e de pontuação. Isso não é bom, porque o Botafogo fica atrás na tabela, a gente fica naquela dúvida se vai vencer, se não vai vencer o jogo adiado. Mas, em termos de descanso, acabou sendo bom para o Botafogo, que voltou ao Rio de Janeiro e teve tranquilidade para trabalhar. Mas, na quinta-feira, já teve que viajar novamente para o Nordeste, onde enfrentou em São Luís, capital maranhense. O Sampaio Correia. E acabou perdendo por 2x0. O Botafogo voltou, veio para o Rio de Janeiro e foi jogar em volta redonda na quarta-feira contra o Vitória da Bahia. Venceu por 1x0. Então, já não teve tempo aí para treinar. O Botafogo perdeu para o Sampaio no sábado. Eu tinha falado antes, no sábado e no domingo. Foi sábado o jogo, galera. Sábado, sábado, sábado. Perdeu para o Sampaio no sábado. É porque vai ficar difícil editar. Não vou editar para a gente ganhar tempo. Veio para o Rio de Janeiro e na quarta-feira jogou contra o Vitória. Agora começa uma nova maratona. Primeiro que já jogou no interior do Rio, na quarta. Porque o estádio Nilton Santos ainda está cedido à organização da Copa América. O Botafogo viajou ontem, sexta-feira, para Floripa, onde joga hoje contra o Havaí. Aí disputa a partir das 21 horas. Amanhã já é descanso e viagem. Segunda-feira o Botafogo treina de forma muito leve para a partida de terça-feira contra o CRB em Alagoas. O Botafogo joga em Alagoas na terça-feira, gente. Então o Botafogo jogou o quarto em Volta Redonda. Quinta foi o dia após-jogo. Sexta já foi um dia pré-jogo. Porque hoje o Botafogo joga em Florianópolis. Amanhã é um dia após-jogo. Segunda já é um dia pré-jogo. Porque terça-feira o Botafogo joga em Maceió contra o CRB de Alagoas. Aí eu pergunto a vocês. O Botafogo tem condições estruturais de suportar isso? O Botafogo tem elenco para suportar isso? O Xai está suspenso. Não joga hoje. O Botafogo já está tendo dificuldade de encontrar um substituto. O Chamusca pensa em escalar o Barreto como volante ao lado do Oyama para que o Pedro Castro jogue um pouco mais adiantado. Será que isso vai dar certo? Questão de lesão, desgaste. Tem jogador que está no DM até hoje e a gente não sabe o que aconteceu. O caso do Jonathan, lateral direito. Então o Botafogo precisa urgentemente ter uma estrutura sólida para suportar essas e outras competições mais à frente. O Botafogo está muito atrás. Nesse período, o Botafogo não tem treinado no campo anexo do estádio Newton Santos por conta da Copa América. E pode ter sido até bom. Ou pode estar sendo até bom. O Botafogo tem treinado no sindicato, no campo da Saferge. Sindicato dos atletas de futebol profissional aqui do Rio de Janeiro. e tem treinado também no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Isso é bom porque aí o Botafogo descansa lá o gramado do campo anexo do estádio Newton Santos. A Saferge tem uma estrutura muito boa e o Botafogo está fazendo uso disso. E se está todo mundo reclamando do campo do estádio Newton Santos na Copa América. O Botafogo está tendo até uma dificuldade em termos de visibilidade por conta disso. Todo mundo falando mal do gramado. Imaginem como era o gramado do estádio Newton Santos no campo anexo. Onde o Botafogo treinava diariamente. Tem ou não tem que mudar? Tem que mudar, tem que evoluir. E falando em termos de elenco também é bom que o Botafogo esteja preparado. Aí é uma situação mais circunstancial, mais difícil. Até porque a diretoria errou muito no início do ano. Conseguiu remodelar o grupo há pouco tempo para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo tem um time com mais condições de apresentar um futebol melhor. Mas depende muito também da organização tática feita pelo técnico Marcelo Chamusca. Que precisa melhorar muito a frente do Botafogo. E só pontuando para o jogo de hoje. O Botafogo deve ter Douglas Borges no gol. Daniel Borges na lateral direita. Canu, Gilvan e o Guilherme Santos na lateral esquerda. O Oyama, Barreto e Pedro Castro no meio. Ou Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio no meio. Ronald na ponta direita. Diego Gonçalves na ponta esquerda. E o Rafael Navarro como centroavante. Lembrando que a delegação viajou para o sul do país. E deve ser a mesma que viaja para o Nordeste para enfrentar o CRB. Só com a entrada do Chay que vai ter voltado de suspensão. Então é isso galera. Aqui é um vídeo para refletirmos juntos. Para refletirmos. O Botafogo precisa se estruturar. E o Botafogo precisa também fora de campo ter força. Para não fazer essas viagens malucas dentro do cenário do futebol brasileiro. Todos os lugares maravilhosos. Imagina ir para Florianópolis. Ir para Maceió. Um lugar maravilhoso no sul do país. Um lugar maravilhoso no Nordeste do Brasil. Só ir tranquilo. As cidades lindas, especiais. O Brasil é um país muito bonito. Mas pera lá né. Vai para um lugar. Joga, descansa, treina. Depois com muita tranquilidade vai para outro lugar. E assim por diante. Um grande abraço. Saudações alvinegras. Vou deixar aqui meu placar. Não, melhor. Deixe aí com muito respeito à educação. O seu placar nos comentários. Um abraço. Estamos juntos. Fui. Fui. Fui.